Em Marcos, nos capítulos 4 e 5, nós temos o relato de pelo menos quatro milagres, milagres realizados por Jesus. Esses milagres foram realizados numa ordem de importância, do menor para o maior. E todos eles têm um ensino precioso para nós. Comecemos com o capítulo 4, verso 35, que diz assim, 4, 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sob o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram, mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Eu visitei, alguns anos atrás, o Mar da Galiléia. É chamado Mar da Galiléia, mas, na realidade, é um lago. É um grande lago. As águas são cristalinas e existe muito peixe, até hoje. Muitos pescadores. Esse lago é rodeado por montanhas. Ele se encontra num relevo, na parte baixa de um relevo. Não é comum, né, você pensar numa tempestade e um lago. Mas, de tempos em tempos, uma corrente de vento vindo das montanhas atinge ali o lago e produz ondas. Nesse dia, foi bem forte a tempestade, porque os discípulos, pescadores acostumados com as águas, temeram. Interessante que, quando começou a tempestade, eles estavam todos com medo e, por um momento, se esqueceram que Jesus estava no barco. Nós, seres humanos, muitas vezes temos essa dificuldade. No meio da dificuldade, a gente se esquece que Jesus está presente. E quanto sofrimento nós pouparíamos se nós tivéssemos mais consciência da presença de Deus em nossa vida. Por vezes, nos vemos sozinhos e, sozinhos, de fato, nossa situação é desesperadora. Em algum momento, eles se lembram que Jesus está no barco. Eles despertam Jesus porque ele estava dormindo. Agora, como pôde Cristo dormir no meio de uma tempestade? É simples. Jesus confiava 100% no Pai. Ele não duvidava, de momento algum, da presença e do cuidado do Pai. É por isso que, ao repousar, ele repousava seguro que o Pai cuidaria dele. E, de fato, o Pai estava cuidando. Mas, agora que os discípulos o despertam e perguntam para ele, não te importa que nós pereçamos? O Senhor não liga se todos nós morremos nessa tempestade? Então, Jesus, ele acorda, ele se levanta e ele que havia criado todos os mares, rios e lagos, ele dá uma ordem. Acalma-te e mudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Milagre extraordinário. Dois mil anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de acalmar tempestades. Eu não estou falando de tempestades físicas, as quais ele também tem o poder de acalmar, mas eu estou falando de tempestades espirituais, emocionais. Um dia de domingo eu estava em uma igreja nossa, aguardando aí um momento para fazer uma cerimônia fúnebre. E, enquanto eu esperava a hora do culto fúnebre, alguém chegou na igreja e disse, pastor Arilton, o senhor pode ir conosco até um hospital aqui da cidade para dar uma notícia para uma mãe. A gente precisa de ajuda. E eu disse, qual é a notícia que vocês têm que dar? Ontem à noite, sábado à noite, dois filhos dessa irmã da nossa igreja estavam num bar aqui no bairro, bebendo cerveja e jogando cartas. Ambos ex-adventistas. E, enquanto jogavam cartas e bebiam, houve um desentendimento, os irmãos começaram a brigar, a mãe foi chamada. Enquanto a mãe tentava separar os dois filhos que brigavam, a pressão subiu, a mãe desmaiou, foi levada para o hospital, e ela não viu o desfecho da história. Mas o irmão mais velho foi em casa, pegou uma arma e tirou a vida do seu irmão mais novo. E nós precisamos agora dar a notícia para a mãe. Você sabe o que é um hospital para dar a notícia para uma mãe, para dizer que um filho matou o outro? E quando a notícia foi dada, eu testemunhei naquela manhã de domingo, uma mulher que estava vivendo sua pior tempestade. Mas nesse momento, podemos dizer para ela de que mesmo em meio às lutas e às dores da vida, nós temos alguém que tem o poder de acalmar todas as tempestades, de dar sentido à vida, mesmo quando se vão aqueles que nós amamos. Pode ser que nessa manhã de sábado, você esteja numa vida bem tranquila, talvez vivendo o melhor momento da sua história. Talvez tudo seja a calmaria para você. E que bom que esteja assim. Mas talvez você veio essa manhã e você tenha sido uma pessoa atordoada pelas tempestades da vida. E talvez só você saiba as lutas que você tem passado. E às vezes dá até vontade de pular do barco. Deus sabe. E ainda que dois mil anos tenham se passado, Ele não perdeu o poder de acalmar tempestades. E Ele pode estender a mão na sua direção e trazer a paz que você tanto precisa. Ele tem o poder para isso. Acalmada a tempestade, o barco cruzou o lago e chegaram na terra dos geracenos. O capítulo 5 diz que entrementes, quando chegaram a outra margem, ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Alguém aqui já testemunhou alguém possesso de espírito imundo? Uma pessoa, duas, três, quatro, vários já testemunharam. É uma cena terrível você ver alguém entregue a Satanás. Você sabe que há dois tipos de possessões demoníacas? Há uma possessão demoníaca em que o diabo usa o corpo, a mente e a voz da pessoa. E há um tipo de possessão que o diabo não usa o corpo nem a voz da pessoa. em que caso o diabo consegue usar uma pessoa para falar o que ele quer falar, para agir como ele deseja? São pessoas fracas espiritualmente e pessoas fracas mentalmente. quando a pessoa é fraca espiritualmente e mentalmente, é muito mais fácil o inimigo tomar o controle dessa pessoa. Agora, uma pessoa pode ser fraca espiritualmente, mas se ela não é fraca mentalmente, o diabo não consegue tomar conta dela. agora, por incrível que pareça, se é que pode ter uma situação pior, um dos piores casos de endemoniado é aquele que aparentemente está tudo bem com a pessoa, mas é uma pessoa dirigida por Satanás. E essa tentação de aparentemente estar tudo bem e ser dirigido por Satanás é uma tentação que acomete a todos nós. Todos nós. Porque o diabo constantemente quer nos usar para os benefícios, para os planos que ele tem. E tem que ser uma resistência constante de nossa parte o não ser usado. Eu e você estamos numa guerra entre o bem e o mal, num conflito. E nesse grande conflito entre o bem e o mal, nós precisamos tomar uma posição séria. Nós precisamos assumir de que lado nós estamos. Porque quem não decide nenhum lado já fica do lado de Satanás. Bom, isso quem disse foi o próprio Cristo, né? Ele falou assim, aquele que comigo não a junta, quem não é por mim, e ninguém pode servir a dois senhores, disse ele. Então, se eu não me posiciono fortemente do lado de Cristo, automaticamente eu estou assumindo o outro lado. Agora, imagine a situação desse jovem. Eu fico, toda vez que eu leio a história de Marcos 5, eu penso não só nele, eu penso nos pais dele. Quem é o pai, quem é a mãe, que gostaria de ver um filho nessa condição? Um filho possesso por demônios, morando num cemitério, ninguém consegue segurá-lo, e cortando-se com pedras. Se um filho nosso cai e machuca uma perna, um braço, a gente já fica com o coração todo partido. Imagine você, dia após dia, ver seu filho dominado por demônios, num cemitério, cortando-se com pedras, e ninguém pode fazer nada por ele. Mas Cristo é tão poderoso que quando o barco chega na terra dos Eracenos, até os demônios têm que reconhecer a sua divindade. Até os demônios têm que se prostrar. E esses demônios, que era uma legião que tomava conta desse jovem, eles correm, se prostram diante de Cristo e eles vão dizer assim, o que tenho eu contigo, filho do Deus Altíssimo? Por que você veio me atormentar? Cristo não vier a atormentar, Cristo vier a libertar esse jovem. E Jesus ora, ora, e o demônio é expulso. E interessante que há aqui um pedido, um pedido interessante, que esse jovem uma vez liberto, quando Jesus volta para o barco, o jovem diz assim, eu quero ir com vocês, e Jesus diz o quê? O que Jesus diz? Não, você não vai comigo. Alguém se dispôs a segui-lo e ele disse, não, você não vai comigo. Por que eu não posso ir com você? Porque você vai voltar agora para casa, para tua mãe, teu pai, para teus irmãos, e você vai contar para ele as coisas que aconteceram. Interessante, alguém que foi salvo já é enviado. E ele foi para casa e contou, sabe por quê? Porque quando Jesus voltou para essa cidade, havia uma multidão de pessoas prontas para recebê-lo. Por que que essa multidão estava pronta? Porque alguém um dia que um dia foi alcançado, agora se dispôs a alcançar outros. Amigos, todo o texto da Bíblia tem lições inúmeras, mas uma que não posso passar sem mencionar é esta aqui. Nós somos salvos para testemunhar. Nós somos salvos para ajudar na salvação de outros. e eu vou dizer uma coisa muito séria para você. Você quer atrofiar a tua vida espiritual? Você quer colocar a tua religião no estado morno de Laodiceia? Basta você não se envolver. Basta não se envolver. Uma questão de dias, talvez meses ou talvez anos, tudo o que você sonhava em termos espirituais vai por água abaixo. e às vezes é uma situação irreversível. Vou dizer para você uma coisa com toda certeza e carinho. Só existe uma forma de nós permanecermos em pé nesse tempo final da história. E sabe qual é? Se envolvendo. Se envolvendo. essa semana estudamos a história de José e aqui na classe eu fiz questão de reprisar que José foi a bênção que foi para o planeta Terra porque a Bíblia diz que o mundo estava passando fome e o mundo foi até o Egito porque José usou os dons que Deus deu para ele para abençoar a vida de outros. dons tais como sabedoria interpretação de sonhos e visões e administração. Deus abençoou José porque ele colocou seus dons a serviço do mestre. pastor e quem é que tem dom? Todos têm. Todos têm. Jesus disse que um recebeu cinco o outro recebeu três não foi? Ou foi dez cinco e dois não foi? Todos receberam. Melhor cinco, dois e um. Todos receberam quem menos recebeu recebeu um mas todos receberam. O grande desafio nosso como igreja é conseguirmos envolver a todos. Quantas habilidades vemos aqui na igreja? Quantas habilidades todos podem se envolver? Todos podem fazer algo? Todos podem ajudar alguém? Esse é o desafio? Essa é a ilustração? Essa é a lição desse milagre que Jesus operou? Desse jovem demoniado? Porque dois mil anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de expulsar demônios? Você se sente tentado por demônios? Satanás tem tentado conseguir colocar o dedo na sua vida? Existem áreas da sua vida que ele está controlando? Jesus tem o poder de expulsá-lo da sua vida. Jesus tem o poder de expulsar o demônio de nossas tendências pecaminosas de nossa natureza carnal ele tem esse poder agora Jesus nunca vai agir contra a sua vontade se você não escolher se você não permitir ele não pode fazer nada porque Deus não age contra a nossa vontade tem que ser uma coisa nossa tem que ser a nossa autorização nós temos que autorizar nós temos que pedir nós temos que ir em busca interessante que quando Jesus liberta esse jovem Jesus não deixa que ele o segue para que ele testemunhe Jesus continua sua caminhada e o povo saiu para ver o que sucedeu grande multidão logo se aproximou comprimia Jesus e chegamos agora no capítulo 5 verso 25 que diz aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer a mão de vários médicos tendo despendido tudo quanto possuía sem contudo nada aproveitar antes pelo contrário indo a pior tendo ouvido falar da fama de Jesus veio por trás dele por entre a multidão tocou-lhe a veste porque dizia se eu apenas ir tocar as vestes eu ficarei o que? curada e o que aconteceu quando ela conseguiu tocar as vestes de Cristo? ela ficou curada ela foi alcançada amigos dois mil anos se passaram e Jesus não perdeu o poder de curar as pessoas ele tem o poder de curar não é essa cura falsa que se oferece por aí é a cura verdadeira são os milagres que Deus pode operar agora como que a igreja adventista pratica o ministério da cura? não é tanto paliativa quanto preventiva a igreja adventista através dos seus oito remédios naturais ensina seus membros a terem saúde e quando nós praticamos esses oito remédios naturais a saúde vai ser constante essa mulher foi curada porque Deus Jesus não perdeu o poder de curar doenças ainda que a igreja adventista através dos seus remédios naturais ensine a cura preventiva Deus também opera sobrenaturalmente porque porque Deus pode fazer o sobrenatural ele pode reverter qualquer situação ele pode fazer qualquer milagre e se você está doente física mental e espiritual se você precisa de cura ele tem o poder para curar ele não perdeu esse poder e todos os que buscarem se for da vontade dele ele também vai dar a cura porque ele tem esse poder e o último texto enquanto Jesus atendia essa mulher que foi curada de uma doença de doze anos chegaram alguns mensageiros ou melhor Jairo chegou um chefe da sinagoga e pediu ajuda a Jesus porque sua filhinha de doze anos estava quase morrendo Jesus atendeu o pedido desse chefe da sinagoga foi até a sua casa no trajeto para a casa curou essa mulher isso retardou um pouco sua viagem e enquanto ele estava cuidando ainda com essa mulher chegaram os mensageiros da casa de Jairo e disseram para Jairo olha não incomodas mais Jesus porque tua filha acabou de morrer quem sabe Jairo tenha pensado assim esse homem tem tempo para tudo menos para mim né mas no verso 36 Jesus diz assim para Jairo não temas faça o que crê somente e então Jesus convida Jairo a crer vai para sua casa e quando Jesus chega na casa de Jairo olha o que diz o versículo 38 chegando-se à casa do chefe da sinagoga marco 538 viu Jesus o alvoroço os que choravam os que pranteavam muito e quem eram esses que ali estavam chorando e pranteando eram as profissionais do choro como elas chamavam carpideiras pessoas pagas para chorar e elas estavam ali chorando naquela cerimônia e Jesus pergunta por que estás em alvoroço e chorais a criança não está morta mas dorme e o que fizeram de Jesus no verso 40 o que eles fizeram eles riram riram de Jesus tendo porém mandado sair a todos tomou o pai a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde a menina estava e tomando-a pela mão disse talitacumi que quer dizer menina eu te mando levanta-te imediatamente a menina se levantou e se pôs a andar pois tinha doze anos então ficaram todos sobremaneira admirados 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 com o que com alguém que estava morto e agora foi ressuscitado amigos quantas lições essa história nos oferece a primeira delas quando Jesus entrou na casa de Jairo as pessoas que estavam a porta não acreditavam nas palavras de Cristo e elas riram de Jesus e o que aconteceu Jesus não deixou que elas entrassem o texto diz que ele não permitiu que elas entrassem sabe por que porque aquele que duvida nunca vai ver o milagre quem duvida nunca verá o milagre e porque nós passamos uma vida às vezes na igreja e nunca testemunhamos um milagre quer seja espiritual quer seja físico porque às vezes nós duvidamos Jesus não deixou que eles entrassem mas entrou apenas Jairo sua esposa Pedro Tiago e João e na presença dos íntimos discípulos e dos pais Jesus ressuscitou a menina a multidão ficou maravilhada mas eles perderam a chance de ver o milagre por que? porque riram de Jesus a lição está aí para mim e para você quando nós duvidamos de Deus e do poder que ele tem nós nunca veremos os milagres mas se nós acreditamos nós veremos os milagres porque Deus é o Deus dos milagres e ainda que tenham se passado dois mil anos Jesus não perdeu o poder de ressuscitar pessoas ele tem esse poder amigo qual é o problema que você tem? você tem algum problema nessa manhã? talvez você esteja sendo atormentado pelas tempestades da vida e você não sabe nem para que direção ir mais ele tem o poder de levantar o seu braço e acalmar a sua tempestade talvez você precise de libertação espiritual talvez você está sendo tentado a fazer coisas que você não queria fazer mas acaba cedendo a tentação Jesus tem o poder de expulsar os demônios de nossa natureza carnal talvez você precise de cura física talvez hoje está lamentando uma doença que talvez você semeou talvez não Jesus tem o poder de curar você ou talvez você precise hoje é de uma ressurreição na vida espiritual e o maior de todos os milagres registrados nesses dois capítulos não é expulsar demônio não é acalmar a tempestade nem curar enfermidades o maior milagre que Jesus pode operar hoje é pegar alguém morto espiritualmente e ressuscitá-lo esse é o maior milagre nós vamos ter uma música agora e se nessa manhã você precisa de um milagre e quiser pedir a Deus meu apelo é que você se levante de onde você estiver e venha aqui a frente para que pastor para apresentar o Senhor para dizer com o seu corpo e com a sua mente que você quer o milagre se você precisa de um pode subir aqui enquanto ela cantar você vai poder vir e se você quer o milagre ele poderá acontecer lembre-se que o milagre é para aqueles que acreditam se você duvida ele nunca vai se concretizar porque o milagre é para os que creem pensa nisso quanta gente ouve essa música é de ele pode vir é a segunda vez que de ele vem a igreja hoje ele vai minha amiga vai fazer todo milagre que você precisa tá bom Pai nosso que está no céu santificado teu nome teu reino pode vir aqui pode vir aqui se faça o nosso pão vem hoje dar nossas dívidas perdoa perdoa como nós a quem nos deve mas livra-nos da tentação e dos males deste mundo deste mundo pois pois teu é o reino o poder e a glória e a glória pra sempre amém amém nosso pai estamos em tua presença nessa manhã do teu santo dia e aqui e aqui viemos a frente porque queremos trazer queremos trazer ao senhor o nosso pedido nosso clamor por um milagre tu sabes pai tudo o que se passa em nossa vida e do quanto precisamos da tua ajuda assim como tu estendestes a mão e acalmastes a tempestade para os discípulos acalma também senhor as tempestades da nossa vida nos ajuda pai as vezes a carga parece ser pesada demais e precisamos que o senhor alivie talvez nossa família esteja vivendo uma tormenta e precisamos da tua intervenção para que a paz volte a reinar talvez senhor Deus os casamentos estejam passando por dificuldades talvez em nossa relação pai filho por favor senhor nos ajuda acalma essas tempestades da nossa família alguns estão aqui a frente senhor Deus porque tem sido tentados a fazer coisas que sabem estar errado e parece que essas tentações são mais fortes do que a nossa fé para resisti-las por isso pai assim como o senhor expulsou os demônios da vida daquele jovem também nos liberta dessas tentações expulse satanás para longe de nós e dai-nos a proteção e o cuidado que nós todos precisamos senhor talvez alguns estão aqui à frente porque precisam de cura física olhe também para esses pai estenda tua mão como tantas vezes fizeste no teu ministério e traga a cura que nós tanto precisamos muda senhor Deus em nossa vida tudo que precisa ser mudado para que a nossa vida esteja de acordo com a tua vontade e para que experimentemos não apenas a cura paliativa mas a cura preventiva mas pode ser que nesta manhã alguns estão de pé porque tem se sentidos mortos espiritualmente há tempos que não abrem a tua palavra que não oram e carecem muito da tua ajuda faça senhor Deus nessas vidas o maior milagre que o senhor pode realizar que é ressuscitar alguém espiritualmente opera senhor Deus em nossa vida de tal maneira que nos volte a alegria do serviço o desejo de partilhar o teu evangelho com outras pessoas que a tua igreja possa avançar unida no propósito de se preparar e ajudar outros a se prepararem para o teu regresso cuida pai de todos nós cuida olhe para cada pessoa que aqui está e seja senhor Deus a resposta a tudo que nós ansiamos não merecemos nada de ti mas tudo isso pedimos em nome por amor de Jesus amém amém